Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite a todos. Vamos aí aos palpites do dia 7 de janeiro de 2020, manhã que é dia do carneiro, é dia da águia e também o dia do porco. E por falar em porco, agora na coruja eu vou no porco e burro. São os dois pichos que vou jogar agora na coruja, vai ser porco e burro. Inclusive a dupla, vou jogar uma merrequinha também no grupo. Então vamos ver aí as viradinhas, vacona bonita aí com a 598, 5589, 5598. Então aqui ó, dá uma 408 da águia, aqui 607 da águia, 670 do porco, aqui 970 do porco, aqui ó, 627 do carneiro. Aqui ó, 127 do carneirão, 128 do carneiro. Aí essa danadinha aí, de vez em quando a gente passa ela, né? 0164, 0174, eu gosto de jogar, viu? Mas hoje eu não joguei, eu tava com o palpino do leão, mas com 62 que eu passei pra vocês aí, né? Aqui ó, 2,2, aliás, 272 do porcão, aqui ó, 725 do carneiro, 527 do carneiro, 572 do porco. Vamos aí, amanhã, amanhã dia 7 aí, aqui ó, as dezenas dominantes 07, 70, 77, 00. Os bichos do dia aí, carneiro, porco, águia, peru e vaca. Tá aí algumas milhas boas pra jogar invertida. E tá aí algumas centenas boas. E na coruja agora eu vou de 070 e 09. Porco e burro. E na esquerda da tela aí você fica aí com a Banca Rio, Brasil, é a grande amiga Bia. Banca Rio é a banca que baixa todos os aplicativos de todas as bancas do Brasil e não é bloqueado. Não tem perigo de bloqueio. E vamos aí, olha, vamos passar aqui né, alguns duques de dezena. Também alguns ternos de grupo. Alguns grupo bom aí pra amanhã ó, carneiro, águia, porco, leão, veado e o macaco. Mandar um abraço especial pro meu grande amigo Josué Polido. Bom, então um abraço também aí, meu amigo Valmir lá de Belfort Rocha, a Gisele lá de Bangu, que tá sempre aí nos comentários também, né, canal lindo demais, nossa amiga Letícia, Giovana, né. Muito bom. Bom, então amanhã eu coloquei aqui um viado aqui com a 1,95, amanhã dia 7, 2,68 do macaco. Então amanhã, carneirão primeiro, né. Então ó, 0,726, ó, 0,827. Gosto também ó, 58, 26. Ou, vamos lá, 90, 28. Ó, 15, 28. E a do Porcão, 1970. Boa. Aqui eu inclusive coloquei até uma, a do Chavetão aí, 978, que veio aqui, viu de fora, ela é invertida, né. Coloquei um pavãozão aí com a 576, aquele esquema que eu gosto ó, 578, 875, 576, ó, 879 do Peru. Ó, o Truvão. Ó, o Truvão. 2,670 aí do Porcão. Ou, 8571. Cruzeta, tem que trabalhar com todo carinho com ela, porque a chance de ganho é boa, né. Dá para dar uns talinhos bons. De repente um Duque assim ó, 95, 68, ó, 26, 70. Ó, 58, 72. Beleza? E aqui ó, 906 da Águia, 609 do Burro, 109 do Burro, então 901 do Avestruz. Beleza? Então aí são os palpites então aí, para o dia 7. E tenha mais carinho com a Cruzeta, porque é difícil, tá difícil aí de acertar, né. Então a Cruzeta dá aquela auxiliada boa. E quem gosta de buiá Cruzeta mesmo, ganha terno de dezena e Duque de dezena aí a vantagem. Se julgar na esquerda e meia-direita então é só notar. Beleza? Forte abraço a todos aí e boa sorte!